E tem empresa aérea se preparando para atender o aumento da demanda de voos durante o período de carnaval aqui no Paraná. Foz do Iguaçu é uma das cidades que terá esse aumento. Essa informação foi divulgada por uma companhia aérea que opera em todo o país e que deve aumentar o número de voos diários em todas as regiões, principalmente as mais populares. Somente para o estado do Paraná foram anunciados 80 novos voos no período de carnaval, principalmente com o feriado prolongado. As cidades que devem ter mais mudanças são Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Aqui na fronteira, o aumento de número de voos diários somente para essa companhia deve subir de 8 para 17, principalmente ligando Foz do Iguaçu até São Paulo no aeroporto de Guarulhos. Foz do Iguaçu também terá um aumento no número de voos entre a fronteira e também a capital federal, Brasília, de 3 para 6. A principal mudança vai acontecer no aeroporto de Londrina, com aumento de 10 para 19 voos diários entre o Norte Pioneiro e também a capital paulista. Também são esperados novos voos ligando Maringá e Cascavel até a cidade de São Paulo. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius, pelas informações. O nosso contato agora ao vivo aqui na tela do Jornal Tarouba é com o Fernando Lopes. Fernando, as pessoas que utilizam de veículos podem preparar o bolso, é, Fernando? Boa tarde. Podem preparar o bolso, sim, Ivan. Boa tarde para você, boa tarde a todos, porque a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da gasolina. O reajuste anunciado é de 7,5% de aumento para as distribuidoras. Na prática, o preço do litro da gasolina repassado pela Petrobras às distribuidoras vai passar de R$ 3,08 para R$ 13,31, um aumento de R$ 0,23, que vai chegar até o consumidor final. Também eu vou conversar agora com o Oswaldo Júnior, que é economista e dono de postos de combustível. Obrigado pela participação aqui no Jornal Tarouba. Primeiramente, esse aumento é por conta de que, Oswaldo? Esse aumento vem ocorrendo em virtude das alterações no mercado externo. Então, como vocês sabem, a Petrobras tem uma política de preço, a qual ela se baseia no mercado externo para definir o preço aqui no mercado interno. E nós estamos hoje com uma defasagem do mercado externo de aproximadamente R$ 0,50. Isso se dá em virtude de quê? Do dólar, porque é necessário importar parte do produto que a gente consome aqui, mas também em virtude de valorização do barril de petróleo no mercado externo. Agora a gente sabe que a gasolina, então, o litro vai chegar para a distribuidora a R$ 13,31 a partir de amanhã. Mas tem toda uma cadeia até o consumidor final. Tem uma ideia de quanto deve ser o aumento aqui na bomba, aqui no final? Se fala, fazendo conta na breve, porque a gente ainda não tem o custo real do produto, se fala entre R$ 0,23 até R$ 0,30. Mas isso pode variar de estado para estado, pode variar de localidade para localidade, uma vez que existem uma série de custos que são colocados dentro da formatação do preço da gasolina, inclusive o custo de transporte, porque possivelmente também tenhamos, em um breve momento, um aumento no preço do diesel também, que se encontra com o preço defasado em relação ao mercado externo. Etanol e diesel, por enquanto, continuam na mesma, não houve nenhum anúncio de aumento? Etanol e diesel ainda não. O etanol, a gente sabe que ele tem uma tendência de seguir sempre o preço da gasolina. E já o diesel, a gente fica aguardando as alterações por parte da Petrobras, uma vez que o custo de importação também está defasado. Tá certo, Oswaldo. Muito obrigado pela participação. Então é isso. A partir de amanhã, esse novo reajuste na gasolina, aqui neste posto onde eu estou, por exemplo, o litro está custando R$ 5,19, deve ir aí para R$ 5,39, R$ 5,49, dependendo como o economista falou, vai variar de posto para posto, pode aumentar R$ 0,23 até R$ 0,30. Então o consumidor já pode esperar, vai pagar um pouco mais pela gasolina, Ivan. Comércio de ano não é fácil, né, Fernando? Tem IPTU, tem IPVA, tem material escolar, tem matrícula das crianças nas escolas e agora tem aumento no valor da gasolina. Obrigado, Fernando.